Olá meu amado irmão, você quer dormir tranquilo e recuperar a paz interior, descansando o coração unido a Deus, reze comigo esta oração para dormir tranquilo. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti e amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti Senhor, deposito nas tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência. Se fui um espinho para alguém, perdão Senhor. Nesta noite, não quero entregar-me ao sono sem sentir na minha alma a segurança da tua misericórdia, a tua doce misericórdia, inteiramente gratuita. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos. Sossega o meu espírito. Solta as minhas tensões. Inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego, confiante, ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Amém. Amém.